Fala galera, mais um vídeo pra vocês, hoje é um vídeo muito top, beleza? Esse vídeo eu não vou mostrar meu rosto, eu vou mostrar alguns jogos de futebol, não Do Xbox 360 pra vocês, tá bom? Eu tô mostrando alguns só, vou mostrar só 5 pra vocês aqui, tá bom? E se vocês quiserem parte 2, 3, 4, 5, eu mostro pra vocês, só que dessa vez eu vou mostrar pouco Pro vídeo não ficar tão longo, tá bom? Vamos lá, primeiro jogo é esse jogo aqui, do Neymar, não, não, jogo do Neymar É da FIFA 14, tá bom? Joguei demais, é o Neymar aqui na capa do jogo e a Esporte Brasil Muito top mesmo, aqui atrás também, o Messi e tudo mais, muito top, viu galera? Joguei demais, aqui o CD dele aqui, ó, na pontinha, e é esse daí, muito top Vou deixar aqui mesmo Segundo jogo, esse daqui do Bob Esponja, que é o Bob Esponja, o Patrick, o Plankton e o Mula Molusco Muito top também, é um jogo bem legal, muito top Terceiro jogo, é esse daqui, ó GTA San Andreas, eu não sei se isso aqui é o 3 ou o 4, acho que é o 3, muito top mesmo Quarto jogo, é esse aqui, ó, Minecraft, muito top, é um jogo muito top Que eu já tinha jogado, nossa, faz muito tempo, é um jogo que não enjoa, sabe? É um jogo muito top Aqui é o Steve, com a picareta de diamante, a galinha, o creeper, o esqueleto aqui, a vaca ali em cima O lobo, o porco, a galinha aqui em cima, as árvores, as cavernas, as montanhas, muito top esse jogo E galera, o último jogo é o famoso FIFA de novo, só que FIFA 12, galera, sim, o FIFA 12 Tá bom, esse aqui é o da Esports também, aqui o Rooney, esse jogador aqui eu esqueci o nome dele, mas é o Rooney Esports Brasil, FIFA 12, aqui atrás, aqui, explicando o jogo como funciona e tudo mais É, ó, muito top, aqui o texto, muito top mesmo Beleza, galera? Galera, o vídeo de hoje foi esse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like, ó, não mostrei muito jogo, mostrei só 5 Mas se quiser, parte 2, 3, 4, 5, eu mostro mais, 10, até coloca uns 15, não sei Mas é mais, galera, Deus abençoe a casa de vocês, tamo junto, até o próximo vídeo Se inscreve no canal, isso ajuda muito, deixa o like também que me ajuda demais E é isso daí, galera, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Tamo junto, galera Deus abençoe muito vocês aí e tamo junto, valeu, falou!